Agora sim, estou usando bastante filtro solar, porque antes eu usava só as vezes. E só de manhã, por exemplo. Ou só quando ia pra praia, ou só quando ia pra piscina. Mas aí as manchas apareceram e eu descobri que também a gente envelhece. O sol é bom, mas tem que ser com proteção. A nossa esteticista vai falar pra gente sobre isso, tá? Qual que é a importância do protetor solar e que ele é indispensável pra evitar o câncer de pele. Vamos ver? Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu vim conversar com vocês hoje sobre proteção solar. Vocês usam protetor solar todos os dias? Eu espero que a resposta seja assim. Você sabia que além da luz visível do sol, que é onde a gente consegue ver os raios solares, ele também emite luz que a gente não consegue ver? Então nós temos alguns tipos de emissão de radiação solar. As visíveis e as não visíveis. Quer dizer que se um dia que estiver nublado não tem a radiação solar? Tem. Quer dizer que se eu trabalho dentro de casa, eu não preciso usar protetor solar? Precisa. Inclusive, eu tenho pacientes que trabalhavam à noite, dentro do centro cirúrgico com luz e que desenvolveu melasma. Você sabia que o melasma é uma proteção da sua pele? Não, né? Eu acho que não. Mas sobre melasma a gente pode conversar outro dia. Corre lá e dá uma olhadinha se o seu protetor solar tem proteção UVA e UVB. Um é responsável pela queimadura na pele, quando a gente fica muito tempo exposto ao sol, tipo na piscina, na praia. O outro é responsável pelo envelhecimento precoce da pele, além de outros problemas. Essa foto a gente sempre estuda ela. É o caso de um senhor que trabalhava de motorista e ele ficava exposto somente a um lado do sol. Trabalhou durante 28 anos exposto ao sol. Olha só esse resultado. Então, essa importância de usar protetor solar, além do que a gente está evitando o câncer de pele. Espero que só o fato de desenvolver câncer de pele já tenha te motivado a usar o protetor solar todos os dias. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Beijo, festa, é importante, gente. Às vezes, até em casa mesmo, tomou banho, passa. Porque você vai ficar mexendo no celular, vai ficar, vai ver TV, tem a luz, essa luz branca é tão, ou até pior do que o sol, tão prejudicial. Então, tem que cuidar da nossa pele, porque senão a gente vai ficar mais velha antes. Porque todo velho, todo mundo vai ficar. Se eu não quiser ficar velho, tem que morrer cedo. Então, eu não quero morrer cedo, então eu vou ficar velha. Fora o câncer de pele mesmo. Fora o câncer. Minha mãe teve câncer de pele. Eu tirei um câncer de pele com 22 anos. Pois é, as branquinhas principalmente. Tem que cuidar, gente. É importantíssimo. Não é frescura. Não é frescura. Agora a gente...